A SCPAR completou 10 anos a administração do porto de Imbituba. Nesse período, o terminal bateu recordes e a movimentação de carga chegou a triplicar. Em uma localização estratégica, ficando a 6 km da BR-101, com ligação direta à Ferrovia Tereza Cristina e considerado um dos canais mais profundos do país, o porto de Imbituba é opção logística para todos os tipos de carga. Criado na década de 1880, era utilizado no auxílio à pesca da baleia. Com o passar dos anos, foi fundamental para o desenvolvimento catarinense, principalmente com a movimentação de carvão. Inclusive, nos anos 80, o material chegou a alcançar mais de 70% das cargas movimentadas no terminal. O fim da era do carvão ocorreu em 93. Hoje, o local movimenta toneladas dos mais variados segmentos, como fertilizantes, minerais, grãos, contêineres, insumos e toras de madeira. Com um calado operacional de 13,5 metros no berço 1 e 2 e 11,5 no berço 3, o que caracteriza o porto de Imbituba como uma excelente opção logística para escoar qualquer carga ou recepcionar cargas. Então, esse posicionamento estratégico do porto de Imbituba vem sendo percebido pelos usuários e quem ainda não conhece, tem sido uma opção logística para as suas operações. Este ano, os três itens mais movimentados até o momento foram o coque não calcinado, com mais de 1.500 toneladas, contêineres movimentando em torno de 850 toneladas, e em terceiro lugar o sal, com mais de 450 toneladas. O primeiro carga é o coque, que vem puxando a movimentação de cargas do porto de Imbituba. O granel agrícola também, que é fundamental para a movimentação, cerca de 50% dessa movimentação é o granel agrícola. O contêiner é o segundo perfil de carga também, de movimentações aqui do porto. E vem ganhando bastante espaço aqui no porto o minério. O minério tem uma situação atípica, porque ele percorre 2.000 quilômetros, vem lá de Ladário, que é a hematita quando a régua do Rio Paraguai está baixa e as barcaças não conseguem chegar e desembocar lá na Bacia do Prata, já no Rio Paraná. E com isso, Imbituba passou a ser uma opção logística para essa movimentação de carga. Por ter essa característica multimodal, por receber transporte rodoviário, ferroviário e marítimo, o porto atende diversas necessidades regionais, nacionais e até mesmo internacionais. Estamos também transportando ao longo desse ano, movimentando pélites de madeira devido à guerra da Ucrânia com a Rússia. Essa nova fonte de energia tem sido procurada devido à escassez do gás, advindo da guerra. As toras de madeira têm trazido um grande incremento de carga, que são exportadas em geral para a China e para Portugal. Inclusive, fizemos o maior embarque de toras de madeira do Brasil, com 53 mil toneladas. E também, o primeiro embarque usando o portender. O portender é um equipamento que é utilizado para embarcar contêiner. Esse navio tinha características tão grandes que o portender foi utilizado para fazer o embarque de tora, que também foi a primeira vez que isso foi feito no país. Então, como eu falei, nós tivemos o ferro guza, tivemos o maior embarque de tora de madeira, com esse perfil de mudar a característica de se embarcar a esse tipo de carro. O pélete. Então, o porto tem sido muito procurado como opção. E graças aos operadores portuários que aqui trabalham, que têm também essa dinâmica de atender ao cliente nas suas necessidades, da melhor forma possível, em Bituba se torna uma excelente opção. Atualmente, a autoridade portuária é pública e a operação é privada, cabendo à autoridade fiscalizar e tornar o serviço mais eficiente. A nossa perspectiva é sempre de trazer mais cargas, angariar sempre mais clientes e fazer arrendamento. Nós temos oito áreas aqui no porto ainda, que são chamadas Greenfield, que estão prontas para receber interessados. Então, a gente fez um chamamento público para a doação de EVTES, que é o Estúdio de Viabilidade Técnico-Ambiental, que precede todo e qualquer arrendamento. Que não deixa de ser uma forma de privatizar as áreas internas do porto. Que o porto, a autoridade portuária, ela só fiscaliza, praticamente, ela é pública, ela não opera, quem opera são os operadores que são privados. Então, com isso, a gente entende que vai trazer incremento, vai trazer mais receita para o porto, vamos trazer mais empregos para a Imbituba e, consequentemente, a arrecadação de impostos para que o gestor do município possa fazer suas ações em prol do município. A autoridade portuária é administrada pela SCPAR há 10 anos. Só nesse período, o porto já pagou em torno de 28 milhões de reais só em impostos sobre serviço, recursos que são destinados ao poder público. Além disso, no período de pandemia, a estatal doou 2 milhões para o Hospital São Camilo, com o objetivo de combate ao coronavírus. Ação que deixou como legado os leitos de UTI, que a cidade ainda não possuía. A gente tem uma questão aqui que a gente valoriza bastante, é a relação porto-cidade. A gente sabe que um porto, né, traz benefícios, como mola impulsionadora da economia da cidade, não há dúvidas disso, né, aqui em Bituba, mas também traz alguns transtornos para o cidadão imbitubense, né, que são filas, por vezes, né, temos filas no acesso norte, que é o acesso de conexão ao porto, né, por vezes algum derramamento de carga, e a gente procura mitigar toda e qualquer possibilidade dessas situações que trazem desconforto para o cidadão. E fazemos vários programas também para manter o cidadão imbitubense, né, que tem um orgulho muito grande, né, do porto de Bituba. As ações porto e cidade envolvem até mesmo questões históricas como a abertura para a visita da Capelinha da Praia, chamada Capela São Pedro, uma das mais antigas da região, que quando foi construída, ficava instalada dentro do porto, mas por questões de segurança, foi remontada em um local próximo para a população ter acesso. Então foi colocada a Capela no acesso que a população possa visitar a Capela, então todo dia a Capela é aberta de 8 às 17h30, todos os dias, para quem quiser visitar, fazer suas orações, enfim, fazer sua cerimônia, seja ela de casamento, batismo, né, de acordo com a matriz aqui da Igreja Matriz, mas é uma das ações que o porto tem de portas abertas. Além disso, né, quando há necessidade de alguém querer visitar o porto, alguma escola, a gente também tem esse acesso fácil para quem quiser visitar o porto. Nós fizemos ano passado o Arraiá do Porto, onde houve a visita, colocamos ônibus à disposição e recebemos cerca de 250 pessoas nessas visitas e foi super valorizado isso porque muita gente não conhecia o porto, né. Também a Ambientagem, que é um programa de monitoramento da Baleia Franca, que é um programa que a gente se orgulha muito aqui de fazer, em que pede ser uma obrigação da nossa licença ambiental, mas não fazemos isso por obrigação, fazemos por prazer, até porque, por vezes, as baleias entram na área portuária e, enfim, a gente tem todo um tratamento ali para se parar qualquer tipo de movimentação de navios, para ela poder ter seu trânsito livre, né. Enfim, nós temos o programa Carga Preciosa, tem vários programas que a gente procura valorizar em trazer esses benefícios para o cidadão imbitubense. Em um ano de recorde de movimentação, no próximo episódio, vamos abordar os números alcançados pelo porto de Mituba e projetos que podem melhorar ainda mais os índices e auxiliar no desenvolvimento da região.